E veja no litoral notícias de hoje, 25 de julho, hoje comemora-se o dia do colono. Assim o incentivo das autoridades, dos governos, por exemplo, essas estradas nossas aí para puxar a mercadoria para cima. Confira a partir de agora aqui no Litoral Notícias. Olá você, boa tarde. Hoje dia 25 de julho de 2007, quarta-feira, inverno brasileiro, está no mar aqui pela rede SC, SBT Santa Catarina. Mais uma edição do Litoral Notícias. A partir de agora você confere as principais informações aqui do Litoral Catarinense. E veja a seguir. 25 de julho, hoje é o dia nacional do colono. E o Litoral Notícias foi de perto conferir a vida de quem planta a vida. Daqui a pouquinho aqui no Litoral Notícias. Ok, voltamos com o segundo bloco do Litoral Notícias aqui pela rede SC, SBT Santa Catarina. E você pode participar do programa através do telefone 3349 8037 ou então através do nosso e-mail, litoralnoticias.redsc.com. E hoje, 25 de julho, hoje é o dia nacional do colono. O Litoral Notícias foi de perto conferir a vida de quem planta a vida. Uma data muito especial que não poderia ser esquecida. Hoje ela é lembrada aqui no Litoral Notícias. Fomos até a comunidade do bairro São Roque, onde muitas famílias tiram o seu sustento da terra. 25 de julho marca o dia do colono. Quem planta a vida fala desta profissão que existe desde a formação do mundo. A vida do agricultor, para mim, assim, eu acho, para mim, que está boa, não está ruim não. Entendê-se? Embora que a gente que tem alguns problemas aí que está acontecendo, mas, para mim, não tem problema. Está ótimo. Qual a dificuldade, no momento, assim, a necessidade maior do agricultor que poderia receber uma ajuda, até o incentivo? Assim, o incentivo das autoridades, né, dos governos, né, por exemplo, essas estradas nossas aí, para puxar a mercadoria para cima, né, seria, se nós tivéssemos um incentivo deles, seria melhor, né. Como é que hoje está a vida do agricultor? Eu acho que, para quem trabalha, eu acho que está bom, eu acho. Para quem quer trabalhar, né, e eu acredito que está bom. Em vista, assim, do que eu vejo, assim, muita gente que estão trabalhando por aí, estão passando mais dificuldade que o agricultor hoje em dia. Com seus 76 anos de idade, seu Martino Stedri ainda trabalha na roça. Foi deste meio rural que ele criou seus 11 filhos. Eu sempre vivi da agricultura, eu me aposentei da agricultura, e eu acho que o agricultor que ele tem uma agricultura, que ele é onde se safa bem, ele tem uma melhor vida que pode existir. Precisava um pouco mais incentivo dos governos municipais, para ver como é que fica a situação aqui, vamos supor, aqui de Itajaí, que nós moramos aqui em São Roque, uma zona produtiva de horto, fruto e grangeiro, que é o melhor lugar onde se colhe aqui de Itajaí. Não tem outro lugar melhor que aqui, não. Seu Martino fala com orgulho da sua profissão, trocar o campo para a cidade, jamais. Não tem aquele barulho da cidade, e sabe que a cidade hoje, se me desse uma casa para morar a mim, eu na cidade, de graça, um prédio lá, eu não queria para eu morar, não queria, porque eu não me dou com barulho. Então, uma comunidade, o interior, você vive sossegado, você, onde que você passa é teu, na cidade, sabe o que é, tem essa qualidadezinha da casa e aí. Então, eu acho que o agricultor, aquele que trabalha, aquele que se esforça, aquele que luta, ele tem, eu acho que tem até uma vida mais longa. Um exemplo de vida fica aqui, nesta data tão importante, que se comemora o dia do colono. O jovem lá fora, ele tem, todo dia, ele tem o seu dinheiro, toda semana tem o seu dinheiro, e na roça não é assim, tem dia que você tem dinheiro, tem dia que não tem dinheiro. Então, o jovem hoje, o fio do agricultor, ele acostumou-se um pouco com a cidade, então está fugindo, porque o interior não oferece coisa como a cidade lá oferece. Só que, na realidade, depois lá, ele vai esbarar numa situação em favela e ele vai se dar mal. Mas, na realidade, hoje, os nossos filhos já fugiram tudo para a cidade. Então, eu vejo assim que precisa mais incentivo do governo. Parabéns a você, então, que é agricultor e que acompanha também o Litoral Notícias. Que fica por aqui, eu volto amanhã a partir da 1h30 da tarde. Até lá, um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho